Simpatia para o ser amado vim te procurar rapidamente, minha amiga. Sou o Apolo e vou te ensinar uma simpatia muito poderosa, uma simpatia muito mágica. Onde que vai fazer o ser amado entrar em contato com você, procurar você, tentar conversar, tentar se acertar com você? Nessa simpatia a gente vai entrar na mente do ser amado, minha amiga. Mas antes disso, deixe o coraçãozinho para mim, não custa nada. Me segue para você não perder nenhuma dica aqui do nosso canal e compartilhe esse vídeo com as suas amigas que estão passando pelo mesmo problema que você. Combinado, minha amiga? Presta muita atenção. Nessa simpatia você vai precisar de canela em pó, essas canelas que você acha no mercado mesmo. Pode ser sim de potinho, pode ser de saquinho, não tem problema. Vai precisar de cravo da Índia também que você acha no mercado, cravo da Índia. Vai precisar de um copo de vidro, pode ser esse, pode ser maior, pode ser menor, não tem problema. Esse aqui é o copo americano, na qual eu gosto de trabalhar muito com o copo americano, porque é barato, é pequeno e é muito bom para a gente fazer simpatia. Vai precisar de açúcar, cristal ou refinada, um pedaço de cetim vermelho ou um pedacinho de pano vermelho, ou linha ou cordão vermelho. Tem que ser vermelho. Aí, Apolo, mas por que vermelho? Vermelho é a cor da paixão, da sedução, do amor, tá? Então tem que ser vermelho para a nossa simpatia. E vai precisar de dois espelhos, pode ser desse tamanho, pode ser menor, peguei maior assim para você visualizar melhor a simpatia. E de água, pode ser água da torneira mesmo, não tem problema, tá ok? Um pouco de água. Vamos então à prática, minha amiga, presta bastante atenção. Primeiramente, você vai pegar um pedaço de folha sulfite, folha branca, não pode ser folha de caderno com linha, nem com rasura, nem com mancha, nem com nada. Folha em branco, onde você vai estar escrevendo o nome completo e a data de nascimento do seu amado. Apolo, eu não sei o nome completo nem o dado de nascimento. Coloca o que você sabe, minha amiga, se é só o primeiro nome, se é só o apelido, tá? O importante é você mentalizar na pessoa enquanto você estiver escrevendo, tá? A intenção da nossa simpatia é o quê? Da pessoa vir te procurar, vir desejando estar com você, entrando em contato com você, através de telefone, mensagem ou pessoalmente. Então, você vai escrever o nome mentalizando naquilo que você deseja em relação à nossa simpatia, tá ok? Lembrando, essa simpatia a gente vai entrar na mente da pessoa, minha amiga. Então, mentaliza o que você deseja, combinado? Escrever o nome dele? Se quiser imprimir uma foto da rede social do seu amado e colocar na sua frente para você ir visualizando ele para ter mais força no seu pensamento, também pode também, tá ok? Escrever o nome da pessoa, você vai dobrar o nome da pessoa de fora para dentro, em sua direção, mentalizando o que você deseja. Mentalizo com o seu amado, vem me procurando, desejando estar comigo, entrando em contato comigo, me procurando, tentando ficar bem comigo, me amando e me desejando. Feito isso, dá mais uma dobra, mais uma dobrinha, segura e mentaliza, meu amigo, o que você deseja. Desejo que ele entre em contato comigo, desejo que ele apareça de novo na minha vida, desejo que ele venha me procurar com bastante amor, com bastante desejo de querer estar comigo. Feito isso, você vai pegar esse papel, vai jogar dentro do copo, tá aqui dentro. Você vai pegar cinco cravos da Índia, cinco, não é nem seis e nem quatro, é cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco cravos da Índia, tá? Vou botar esses aqui para dentro. Tá aqui, os nossos cinco cravos da Índia. Você vai pegar a canela em pó, tá? Pode ser assim, ou de saquinho. E vai jogar cinco montinhos, tá? Por que cinco, Apolo? Tudo é com base da nossa numerologia. Então, cinco cravos, cinco porção de canela em pó. Uma, duas, três, quatro, e cinco. Mentalizando, tá ok? Mentalizando. Vai pegar o pedacinho de cetim, ou pano vermelho, ou linha vermelha, vai colocar dentro. Aqui, eu sugiro que você usa uma colherzinha de chá, tá? Porque a gente vai ter que dar cinco voltas mexendo, tá ok? Então, cinco montinhos de açúcar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vai pegar a água, vai completar até a metade, até cobrir tudo. Estou colocando aqui até a metade do copo. Fez? Você vai pegar e vai dar cinco voltas com a colher, sentido horário, tá? Sentido horário. Cinco voltas. E mentalizando na pessoa. Uma, mentalizando o que você deseja. Dois, três, quatro, cinco. Tá aqui, ó. Tá mexido. Pega o copo, segura o copo e mentaliza. Pode até conversar com o copo. As nossas palavras têm muita força naquilo que você deseja, tá ok? Desejo que o seu amado venha me procurando com bastante amor, bastante carinho, desejando estar comigo e somente comigo. O seu amado irá vir me procurar, irá me ligar, irá me desbloquear, irá entrar em contato comigo. Feito isso com bastante fé, minha amiga. Você vai pegar um espelho, vai colocar aqui. O segundo espelho, vai colocar por cima. Como eu falei, não precisa ser espelho tão grande assim que nem eu fiz. Pode ser espelho menor. Fiz assim pra você poder visualizar melhor a sua simpatia. Feito isso, pode colocar a mão por cima e mentalizar também de novo o que você deseja. Desejo que ele venha me procurar, desejo que ele entre em contato comigo, desejo que ele me liga, me desbloqueia. Venha desejando com bastante amor, querendo estar somente comigo. Feito isso, você vai pegar e vai colocar num alto, tá? E vai deixar, não precisa ser dias, pode ser horas, pode ser de um dia pro outro. Ou pode ser acima de cinco horas, tá ok? Passou cinco horinhas, já pode tirar, guardar os seus espelhos, despejar tudo fora, lavar o copo por reuso. Sua simpatia tá feita. Aí Apolo, mas por que o espelho? Porque o espelho vai refletir tudo aquilo que você deseja nos pensamentos da pessoa amada. Fazendo ele vir procurar você de modo positivo, de modo canioso, da maneira que você deseja, minha amiga. Gostou da simpatia? Então me segue aí, minha amiga, pra você não perder nenhuma dica aqui do espiritual. Sou Apolo e nos vemos no próximo vídeo. Gostou da simpatia?